Você procura músicas para missa ou músicas do 26º domingo do tempo comum? Então este vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra sugestões de músicas para missas, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões de músicas do 26º domingo do tempo comum. Se você gostar, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos para que o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, faça parte do canal Exaltemos ao Senhor e ajude-me a fazer este canal crescer. E a todos os inscritos do canal, minha gratidão. Deus abençoe a todos vocês pela confiança e o carinho que tem por mim aqui no canal. Vamos para o vídeo? Juntos Exaltemos ao Senhor! Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos Senhor, tu tens razão Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos Quem confia no Senhor É como um monte de cião Não tem medo, não se abala Está bem firme no seu chão Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos As montanhas rodeiam As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém O Senhor cerca seu povo Para não temer ninguém Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos Venha paz para o teu povo O teu povo de Israel Venha paz para o teu povo Pois tu és um Deus fiel Senhor, tu tens razão Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos A mão dura dos malvados Não esmague as criaturas Para os justos Para os justos Para os justos não mancharem Suas mãos em aventuras Senhor, tu tens razão Bem feito foi, bem feito foi Bem feito foi, bem feito foi Pois contra ti pecamos Se o povo por mim clama Mas pela tua honra, misericórdia De nós agora a ti nós suplicamos Bem feito foi, bem feito foi Bendizem minha alma 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 Salva o Senhor Bendize minha alma e louva o Senhor Bendize minha alma e louva o Senhor O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendize minha alma e louva o Senhor Bendize minha alma e louva o Senhor Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Bendize minha alma e louva o Senhor 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 Bendice minha alma e louva o Senhor Felizes são vocês Que agora passam fome Porque serão saciados Felizes é seu nome Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Ó Deus, recebe o trigo moído Vê como é bom o pão Seja o teu corpo Ó Deus, recebe a uva pisada Vê como é bom o vinho Seja o teu sangue Ó Deus, recebe a vida Da gente Vê como é boa lida Seja a tua oferta Os grãos que formam a espiga Se unem pra serem pão Os homens que são igreja Se unem pela oblação Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O grão caído na terra Só vive se vai morrer É dando o que se recebe Morrendo se vai viver Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão O vinho, o pão, ofertamos São nossa resposta São nossa resposta de amor Pedimos humildemente Aceita-nos, ó Senhor Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar A vida por meu irmão Santo, santo, santo Senhor Deus do Senhor O céu e a terra Proclamam a vossa glória Santo, santo, santo Senhor Deus do universo O céu e a terra O céu e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana nas alturas Santo, santo, santo Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz A paz Os anjos foram seus guias O céu O céu O seu galardão O rico foi pro inferno Foi grande a tribulação Feliz quem teme o Senhor O Senhor E ama seus mandamentos E ama seus mandamentos Seus filhos serão valentes Benditos seus descendentes O pobre foi conduzido Pra junto de Abraão Os anjos foram seus guias O céu O seu galardão O rico foi pro inferno Foi grande a tribulação Em casa terá fartura Será sempre dadivoso Pra quem é bom É luz forte Bom e misericordioso O pobre foi conduzido Pra junto de Abraão Os anjos foram seus guias O céu O seu galardão O rico foi pro inferno Foi grande a tribulação Feliz quem empresta aos outros E com justiça E com justiça se porta Jamais há de tropeçar Ninguém o esquecerá O pobre foi conduzido Pra junto de Abraão Os anjos foram seus guias O céu O céu O seu galardão O rico foi pro inferno Foi grande a tribulação Não adianta ter raiva Nem tramar qualquer vingança Ao Pai Ao Pai Ao Pai Ao Filho Ao Amor Louvemos Com canto E dança O pobre foi conduzido Pra junto de Abraão Os anjos Os anjos foram seus guias Os anjos foram seus guias O seu galardão O rico foi pro inferno Foi grande a tribulação Se alguém quiser vir após mim Deverá a si mesmo renunciar E com o mais sincero E com o mais sincero sim É isso que procuramos É isso que desejamos Irmãos Fazer de todo o coração Não levar mais nada no caminho Nem dinheiro Nem mochila Ou mesmo pão E por entre flores e espinhos Esta paz Esta paz será perfume Na missão É isso que queremos É isso que procuramos É isso que desejamos Irmãos É isso que queremos É isso que procuramos É isso que desejamos Irmãos Irmãos Fazer de todo o coração Sempre o evangelho anunciar Na vivência, no andar E até sozinhos É isso que desejamos E se de palavras precisar Que elas tenham Que elas tenham do agir O mesmo brilho É isso que queremos É isso que procuramos É isso que desejamos Irmãos É isso que queremos É isso que desejamos Ir team É isso que desejamos É isso que desejamos Irmãos Fazer de todo o coração Irmãos Como é bom agradecermos ao Senhor